Pedro, Urique, lá vem cruzamento pra área e o toque de cabeça! Gol do Corinthians! Olha, quase 35 minutos, não pode dar uma bobeira dessas. Apertou o Léo Jabá, ganhou do Hernandes, é um gol pro título! Gol! Gol! Laço do Corinthians! O Corinthians avança com o Renan, segura a bola, gasta o tempo, dá tempo pra mais um, rolou pro meio, olha a chance do gol! Gol! O Antônio do Corinthians! Gol! Gol! Obrigado.